Nossa, tu conhece o Paulo Direito, que pesca e mergulho aí? Oi, quem é? O coordenador, o Dinho aí, ó, condutor local, acompanhando aí o corpo de bombeiro aí, pra começar a busca aí, pelo nosso amigo aí, Sebastião Nunes, 57 anos, e, se Deus permitir, ajudar aí, dar uma luz aos bombeiros aí, pra poder achar o corpo dele aí, pra poder confortar, né, o coração da família. Adeus.